Outra coisa misteriosa que eu nunca vi antes do Brasil Vixe Maria, quantas opções Uma coisa que eu nunca vi antes de me mudar para o Brasil Mas o que eu vou fazer com isso em casa? Só para ver? Só para decorar? Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou urussinha que estuda português Me fala uma coisa, você gosta de comer? É claro! Quem eu estou perguntando? Você é brasileiro? Se a gente está no Brasil? Aqui todo mundo gosta de comer, né? Então, para preparar alguma coisa gostosa, saborosa, preferida Você vai para o mercado para comprar ingredientes, os produtos E no mercado brasileiro você consegue encontrar todos eles Vai para casa e fazer suas coisas preferidas Mas imagina se você não mora no Brasil Imagina se você vai mudar de Brasil para qualquer outro país Lá você vai para o supermercado e vai ficar com cara chocada Porque naquele momento você vai descobrir que um monte de produtos brasileiros Não existem fora do Brasil Paraparapão! Mas quais produtos você vai me perguntar? Vem comigo meio bem, agora mesmo no típico mercado brasileiro Ele riu? Ele riu? Ele riu? Ele riu? Brasileiro! Qualquer brasileiro aparece, já está com sariso e com joelha Brasileiro já nasce assim Sai do departamento de maternidade no hospital Assim Então é isso, bora! Eu vou levar você agora mesmo no mercado brasileiro Para mostrar para você quais produtos talvez você não vai encontrar nos mercados Nem nos supermercados se você vai sair do Brasil Bora pegar um carrinho Ele... O carrinho O carrinho Carinho, carrinho Tudo errado, tudo errado! Para ninguém pensar que a gente está gravando vídeo aqui, né? Não, a gente não está gravando nada A gente está fazendo compras So antes de começar a fazer as compras Vamos não esquecer Já dar like para esse vídeo E verificar se você já se inscreveu no canal Eu sei que já falei isso para vocês nos outros vídeos Mas verifica se você se inscreveu Porque cada joinha e cada comentário Ajuda muito para aqueles algoritmos Ajuda muito no crescimento do canal E eu já estou tão perto para um milhão de seguidores Milhão verde gostoso Então me ajude Dá aquele apoio Clica no dedão Isso é absolutamente de graça Clicou no dedão? Bora! Ah, funcionários! Me vendo com câmera Corre, russa, corre! Corre, negada! Oh, achei! Primeiramente eu vou falar sobre ela Uma coisa que para mim representa o Brasil mais do que samba e futebol Única, lindária e muito brasileira Tapioca Nossa, tapioca É uma coisa muito brasileira Eu nem sabia essa palavra Antes de me mandar para o Brasil É que é muito importante Eu nem sabia nem o que é Nem que isso existe E vocês têm tantos tipos de tapioca Tipo, tantos Tá, Liliana da Silva Eu estou gravando o vídeo Desculpa, gente Então, vocês têm muitas marcas E eu ainda não sei Todas as marcas vendem a mesma tapioca Só com embolagem diferente Qual que é a diferença entre as marcas diferentes? E agora no mercado até encontrei uma tapioca mini Tipo, para preparar rápido Nossa, até já isso existe E outra coisa que eu nunca vi antes E vi hoje pela primeira vez Isso que se chama tapioca granulada Ela funciona como? E como comer isso? Isso eu ainda não vi nunca Não sei como cozinhar Dá para comer do mesmo jeito? O que vocês fazem com tapioca granulada? Eu nunca vi nos restaurantes Isso no cardápio Quanto tempo tem que morar no Brasil Para descobrir toda a comida brasileira? Hoje, ontem e amanhã sempre Outra coisa que eu nunca vi Antes de me mudar para o Brasil E uma coisa que deixa talvez todo gringo Com boca aberta E também outra coisa essencial Para os brasileiros Especialmente para churrasco brasileiro, né? É farofa É farofa, minha gente É chocante E que nenhum tipo de farofa existe Vocês têm vários tipos de farofas E farofas com sabores diferentes Existe farofa de milho? Existe tradicional? Algum tipo de farofa para o kibe? Nem palavra kibe eu sabia antes do Brasil Sobre farofa eu não vou mentirar Eu vou já falar a verdade Que de primeira vez eu não gostei Igual todos os gringos praticamente Sempre falam que tem uma sensação Que eu estou forçado de comer areia Nem pela consistência Nem pela aparência Até significado Os gringos não conseguem entender O que é farofa E eu não sou na Rússia Nas outras países também Nunca vi farofa Tipo eu não saí da caverna, gente Eu já vi outros países E eu juro para vocês Eu não acredito que vocês vão conseguir achar Farofa fora do Brasil Mas morando no Brasil já há algum tempo Eu vi que os brasileiros De verdade tem paixão por essa coisa E eu pensei Tanta gente não pode estar errada E eu provei mais farofa Nos diferentes lugares E eu entendi que aquela primeira que eu comi Ela talvez foi muito industrializada Porque ela estava seca demais De verdade tive sabor Sabor de areia mesmo Mas acabei de descobrir que existe farofa Fresca, com ovo E com várias coisas E que é muito mais gostosa É verdade Quer dizer, às vezes não E hoje no mercado foi um momento histórico Porque pela primeira vez Eu vi que existe farofa Que já vem dentro com batata palha Vocês já viram isso, gente? Quem provou me fala nos comentários É gostoso? É bom? Combina? É muito engraçado Porque a exatamente próxima coisa Sobre qual eu queria falar Foi a batata palha Batata palha E outra invenção brasileira Ser simplesmente maravilhosa E sabe o que? Ela parece até tal óbvia para existir É tipo batata frita em miniatura Mas mesmo assim Eu nunca vi nada parecido Nas outros países É uma coisa que também Sempre impressiona os gringos Eu sei o que vocês falaram agora Como assim não tem batata palha na Rússia? Então como vocês comem o estrogonofe? Boa pergunta A gente come com purê de batata, gente É isso mesmo Na Rússia o estrogonofe é servido com purê de batata Mas talvez os seguidores que já estão aqui Desde quando era solmato Já sabem disso, né? Vocês se lembram um tempão atrás Eu fiz receita de estrogonofe original No meu canal Explicando para vocês como a gente come isso na Rússia E se você ainda não viu isso, putz Estava muito feliz compartilhar com vocês essa receita E cada vez fico feliz quando vocês cozinham Tiram foto e postam no Instagram e me marcam Aliás, todas essas marcações eu salvei no meu Instagram Lá na Destaque, vocês podem ver Como assim? Você ainda não me segue no Instagram? Peraí, galera Eu tenho mais dois ou até três outras redes sociais Onde eu estou fazendo conteúdo diferentes para vocês Sobre a minha vida no dia a dia Aqui no Brasil Sobre as loucuras, aventuras e micos Que eu estou pagando aqui Às vezes acontece sim Então não perde isso Me segue agora mesmo nas outras redes sociais Onde eu estou esperando com você com o maior prazer Se você gosta do que eu estou fazendo Isso seria um ótimo apoio Mais um produto brasileiro 100% Eu juro para vocês Ela não desbota Ela desamassa no corpo E ela anti-odor que é maravilhoso Eu gosto que ela dura muito mais tempo do que a camiseta do algodão E sempre tem aqueles cores maravilhosas no site Você pode escolher alguma coisa para você Mais clássica, preto e branco Ou outras cores variadas Mas não só as cores O Insider tem todos os tamanhos que vocês podem imaginar De P até XXGG Eu estou usando o tamanho M E clica no link na descrição para verificar os outros cores e tamanhos Você vai se impressionar Não importa é verão ou o inverno Essa é uma coisa básica É maravilhoso Que sempre está na moda E você sempre vai precisar aqui no Brasil Com esse clima tropical Mas peraí Não faz compra sem desconto que eu tenho para vocês Usa o código OLGA12 para obter 12% de desconto Onde está o link para comprar melhores camisetas feitas diretamente no Brasil? Certo, é na descrição do vídeo Vai, aproveita e não esqueça o código Boas compras com o Insider, galera E direto, depois de botar a palha Eu volto para aquele outro produto Que eu falei para vocês Que nunca vi na vida antes de Brasil Já postei várias vezes no meu Instagram Tipo, olha só o que a gente tem no Brasil Cada meu amigo que mora no exterior Está me perguntando a mesma coisa O que é isso? Palmito é aquele negócio que é muito difícil de explicar para os estrangeiros o que é Porque sobre outros produtos e comidas Você ao menos pode falar que Ah, isso é feito de batata Ou isso é feito de aquela coisa Que as pessoas sabem Como você vai explicar o palmito? Galera, não entende Porque palmito é literalmente Coração Essa nutrição De uma palmeira Então para os estrangeiros Tenho uma impressão Que vocês comem as árvores, gente Sabe? Já como eu nunca vi Nas outros países As pessoas fazendo alguma coisa Mexendo com qualquer coisa Dentro da árvore Para depois Conservar E depois botar na salada E comer como não se tivesse amanhã E eu ainda não sei O palmito é sempre Você come em conserva Ninguém come em natura Sobre isso eu não sei ainda Fala para mim nos comentários Então esse produto Que se você ama o palmito Talvez você vai sentir muita falta Porque essa coisa não existe fora do Brasil E do lado do palmito A gente encontra outra coisa misteriosa Que eu nunca vi antes do Brasil E isso falo para vocês Eu, Rus A gente tem tudo de conserva É, lembra aquele vídeo Quando eu estava visitando Minha família em Moscou? Eu fiz para vocês Uma reportagem completa Do supermercado em Moscou Não deixa de assistir É muito interessante para comparar Então, os coridores de conservas lá É maiores do que os coridores de vodka E tem tudo Menos Ovos de cadorna em conserva E isso eu nunca vi E ainda não sei como funciona Ovos de cadorna Provando pela primeira vez Eu também não gostei Foi um restaurante quilo E esses ovos estavam cheios de vinagre O sabor de vinagre estava muito ácido E eu não consegui comer Depois provei outras marcas E já estava muito diferente Foi legal Mas para mim E uma coisa ainda misteriosa Ovos de cadorna na Rússia A gente tem Isso sim Só que a gente não inventou ainda A ideia de botar eles em conserva Também não sei se ovos de cadorna É uma coisa regional no Brasil Ou tem no país inteiro Onde eu vi ovos de cadorna? Em São Paulo Qualquer loja tem Em Minas Gerais também E no todo sul do Brasil Também tem bastante Como que está no seu estado Ou na sua cidade? Me conta nos comentários Estou curiosa Mas quantos absurdem da banana? Caramba Da minha vida 5 de 5 séries Enfim Já verrei bastante brasileira Vendo e não acredito Dá para provar Abacaxi 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 Precisava ter duas palavras Estavam parecidas Precisava não Abacaxi de graça Só para provar Chocante Na Europa É um produto raro E caro E aqui Olha Pega a prova de graça Brasil Brasil Chocante Já como estou no departamento Das frutas Vegetais E verduras Por favor Alguém me explica O que é a diferença Entre verduras E vegetais Já vou falar sobre todas elas juntos Porque se eu vou falar sobre cada um separadamente A gente vai ter o vídeo mais uma hora talvez Caramba Eu consigo agir água dentro Pela primeira vez na vida O coco eu segurei assim Na mão Exatamente aqui no Brasil E eu não era criança Eu já tive 27 anos Acredite? Outra Batata doce Ainda um bicho misterioso para mim Uma coisa que eu nunca vi antes de me mudar para o Brasil Nossa, como se chama? Batata Qual? Talvez batata doce branca Ainda existe branca Eu ainda não acostumei a me comer aquela que é rosa Já tem branca Depois esse bicho Nhamé Como que ler isso? Nunca comi ainda Não provei Não sei o que fazer Como cozinhar Comer cru Cozido Simplesmente socorro Esse fofo maravilhoso Eu conheço só por causa das mamonas assassinas Meu chuchuzinho Outro bicho que foi para mim desconhecido é Maracujá Uma fruta que eu vi só nos filmes antes E agora posso comprar Não acredito que é tão barato no Brasil E cada um pode comprar Chocante Oi, pinha e minha linda Essa é uma coisa muito gostosa Isso eu amo do coração E quando posto fotos no Instagram Mostrando o que estou comendo Minha família Amigos russos Ficam com boca aberta Porque eles nem sabem E não entendem o que é isso Eles nem sabem que isso é uma fruta Porque é uma coisa muito diferente para eles E mamão É outra coisa Que eu nunca vi Antes de me mudar para o Brasil E que na Rússia Tem vários produtos lácticos Tipo iogurtes E alguns mousses Com sabor de mamão Mas é só aromatizantes Como já não existe mamão lá Eles tentam imitar o sabor Então Eu só sabia aquele sabor Fake E só depois de chegar aqui Eu descobri o que é mamão De verdade E já como estamos em abril Essa riqueza Do Brasil Também eu quero Gente Olha o que Olha o que Tem uma Pinha inteira Nunca vi antes Pela primeira vez Como Como comprar Olha parece 10 reais e 59 unidade Caramba Mas o que eu vou fazer Com isso em casa Só para ver Só para decorar Só para Me achar na frente Dos outros gringos Que nem sabem Nem provaram Tá Compraram ou não? Não Não sei Vou comprar Fazer o que Com isso Como eu já não sei cozinhar Vou só Apreciar Pinhal Eu sei que é uma coisa regional Eu sei que não tem Na toda Brasil inteira Mas é uma coisa Que existe só no Brasil E eu não vou nunca esquecer A minha primeira Festa joanina Em São Paulo Onde o pinhal É uma coisa Obrigatória Pela aparência Eu estava pensando Que estou comendo Um dente de alho Mas o sabor É eu Ah pinhal Uma vez Eu até tentei Cozinhar em casa Pela própria conta Diretamente No panela de pressão Viu como eu estou Corajosa Se vocês não assistiram A mãe do vídeo Vocês perdem muito Porque lá Eu estava tentando Fazer tudo Para não explodir A casa Então vai Assista Aproveita Já como estamos Na estação Na verdade Esse supermercado Não tem muitas opções No departamento Das frutas e vegetais Porque na verdade Tem muito mais Que eu nunca vi E não conheço Mas bora para o próximo E o próximo Está olhando daqui Para mim Agora mesmo É o feijão preto Não sei se vocês sabem Mas o feijão preto Não cresce Nas outros continentes Então não sei Só se você Vai conseguir Achar Em alguma loja Lá no capital De algum país Importada Pagando pra caramba Da minha vida Mas basicamente No dia a dia Feijão preto Não existe fora do Brasil Vocês aqui Têm muitas opções Na verdade Mas esse É considerado Mais raro No mundo E exatamente por isso Não dá para preparar A feijoada Fora do Brasil Porque Não sei Se dá para fazer feijoada Como feijão branco Como feijão normal Eu acho que não Eu acho que isso Já é outra coisa Não é? Não, nada a ver, irmão Então se vocês gostam Feijoada Saindo do Brasil Vocês vão estar Com bastante Saudade Feijão preto É uma coisa Muito marcante Brasileira Que no início Eu não entendi Eu estava pensando Que é todo feijão É feijão Qual que é a diferença Da cor Branco, vermelho Amarelo Preto Mas depois Provando várias vezes Eu entendi que não Ela tem outro sabor O gosto é mais forte É muito diferente Vocês já sentem Que Ai não Esse do Brasil Essa coisa É o bem brasileiro Sabe? É isso galera Na verdade Eu poderia continuar Para ter essa lista Porque no Brasil Tem um monte de coisa Única e diferente Que existe só aqui Só faltou verificar Se você já deixou O like para esse vídeo Segue o link No descrição Para comprar Camisetas De verdade Brasileiras Feitas no Brasil E escolha o próximo vídeo Onde a gente Vai se encontrar Porque no canal Tem ainda Toneladas De conteúdo Te esperando Toneladas Toneladas Beijo no coração Até lá Tchau Tchau Tchau